O governador José Ivo Sartori concedeu uma série de entrevistas a veículos de comunicação. Sartori fez um balanço do primeiro ano de governo. Conversou com jornalistas e falou sobre as finanças do Estado, educação, saúde, segurança e as metas para este ano. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, reuniu-se com prefeitos dos municípios mais afetados pelas enchentes nas regiões central e fronteira oeste. Chamos aqui um entendimento, a cada evento diferente, a prefeitura alimentará o sistema do Ministério da Integração. Nós faremos a análise e faremos uma retificação no reconhecimento do desastre. E a partir daí, a Caixa Econômica Federal vai poder pagar ao trabalhador o direito que ele tem de sacar o seu fundo de garantia para poder fazer o ressarcimento dos seus danos. O encontro contou com a presença do secretário do Trabalho e do Desenvolvimento Social, Mickey Breyer, e do subchefe da Defesa Civil Estadual, Tenente-Coronel Alexandre Martins. É importante estarmos juntos, unindo esforços para que as pessoas minimizem o sofrimento por conta das intempéries naturais. No dia de reis, o grupo de terno de reis Estrela do Mar, de Tramandaí, esteve no Palácio Piratini. A tradicional apresentação, que encerra o ciclo natalino, foi uma surpresa dos artistas e emocionou o governador José Ivo Sartori. O projeto Beira da Praia ofereceu serviços e atividades de lazer na Orla de Torres, na estrutura montada na Praia Grande, destaque para a oficina de trânsito e as aulas de dança. Tchau, tchau. Tchau, tchau.